A série Universos é uma espécie de junção entre uma outra série fotográfica que veio antes, chamada Hubble, e junto com o meu próprio trabalho em pintura, que foi o início de tudo. Então, é uma junção pelo seguinte. A matéria-prima dessa série são imagens que eu vinha coletando como registro de detalhes de pinturas minhas. De repente, depois que a série Hubble se desenvolveu, e essa série usa imagens do telescópio Hubble, onde eu trabalho no computador e reconfiguro tudo e crio um novo cosmos, mas que é poético, que guarda uma distância para o cosmos real. Eu tiro a cor, faço uma inversão, o que é preto vira branco. Aquele espaço se aproxima da minha pintura, mas se aproxima de desenho, gravura, de uma forma geral. Com o desenvolvimento desses dois trabalhos em paralelo, as pinturas e a série Hubble, surgiu essa série Universos, que é um pouco da junção dos dois raciocínios e dos dois processos. Porque na série Universos, eu parto dessas fotografias de detalhes de pinturas minhas, ou seja, ponto partida, também são minhas pinturas. Também são minhas pinturas e, a partir daí, eu uso mais ou menos um método próximo do que eu uso na série Hubble, onde eu levo pedaços de pinturas diferentes para um novo espaço, num programa de edição, no Photoshop. E, a partir daí, eu retrabalho aquilo ali, de maneira semelhante. Eu também inverto as cores, então o branco da pintura vira preto, um escuro. Eu trabalho lá distorcendo aquelas imagens de várias maneiras, inclusive mudando cores, etc. E eu distorço de forma a criar um novo espaço que tenha uma coerência, uma coerência de integridade de superfície, de topologia e tal. E, curiosamente, como a minha pintura é feita dessa maneira, utilizando fenômenos naturais e tal, difusão, gravidade, ela tem uma configuração visual que permite que, mesmo que você, no Photoshop, trabalhe distorcendo uma imagem dela, ela ainda mantém aquelas características essenciais, não se transforma numa coisa monstruosa, embora depois de ser muito mexida. E, dessa forma, o que acontece no final é que você tem a impressão de que é uma coisa intermediária, entre uma pintura estranha e uma fotografia de alguma coisa. Às vezes, parece uma coisa cosmológica. Daí eu ter nomeado a série de universos, até no universo no plural, porque, enfim, não é um universo, não é o nosso universo. Seriam universos diferentes e, enfim, poéticos. Às vezes, você sente um pouco mais a própria materialidade da pintura. Então, existe essa tensão entre uma fisicalidade própria da pintura e a virtualidade, vamos dizer assim, de uma imagem virtual dessas, como a gente vê na internet, do Hubble, enfim, de galáxias e, enfim, do espaço sideral. No final das contas, a gente percebe que aquilo poderia ser uma pintura, mas é uma pintura que não existe, ela só existe enquanto imagem. Quer dizer, eu só tenho aquilo ali como objeto quando eu imprimo fotograficamente, num suporte e, enfim, o que conota uma dimensão fotográfica ao trabalho. Então, até aí, no final do processo, você continua tendo essa tensão entre uma coisa e outra. E o exemplo do museu, eu acho que é bem característico disso. Ele é até um pouco mais monocromático, vamos dizer assim. Eu trabalhei mais ali nuances de cinza e tal, mas, enfim, é um acaso desse trabalho específico. A cor, ela entra, aparece em outros trabalhos também, de forma semelhante à forma como eu uso dentro da pintura. Mas ele, eu acho que é um exemplo forte, bem representativo desse universo. Obrigado. Obrigado.